Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aos cédulos e companhia. Então apresento hoje aí uma cédula de 5 mil cruzeiros do ano de 1983. Temos aí castelo branco, né? Observem que ela tem uma formatação que ela pode ficar assim ou de cabeça para baixo, né? Observem aqui a marca d'água dos dois lados. Temos duas marcas d'água, isso não é muito comum nas cédulas. E como vocês podem observar aqui, temos então as telecomunicações, né? E essa cédula em particular, ela tem ali uma estrela, né? Para perceber, nós chamamos de asterisco, tá? Então essa daqui é uma cédula de reposição, né? Então o que seria aí uma cédula de reposição? As cédulas que estavam muito desgastadas, rasgadas, rabiscadas, sem condições de uso, né? Elas eram substituídas por essas cédulas de reposição. Então está aí marcado, informando que não houve acréscimo de cédulas, né? Então não houve a inflação. Aqui tem Heronome Galveias. E desse lado aqui nós temos o Afonso Pastore. Aqui, a assinatura de Afonso Pastore, tá? E está aí então as telecomunicações sendo representadas, tá? É uma cédula interessante, é uma cédula de reposição, tá? Então está aí, uma cédulazinha de 1983, de 5 mil cruzeiros. Uma cédula de reposição. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Obrigado.